Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preverendíssimo irmão no Santo Episcopado, Don Iacub el Júri, Metropolita de Buenos Aires e toda a Argentina, está conosco, é grande prazer para nós estar conosco nesta festividade, nesta Santa Misa. Seja bem-vindo. Excelentíssimas autoridades, representantes de entidades e clubes já nomeados. Reverendo clero de nossa arquidiocese, prezados, homenageados, Consul Iuri, sua esposa, Sr. Raíssa e sua esposa. Mistríssimos senhoras e senhores, comendadores do trono antioquino, Rezados, paroquianos e amigos, mais uma vez, sejam bem-vindos todos nesta Casa Sagrada. É grande nossa alegria por estarmos juntos em nome de Deus, para celebrarmos um dia de gratidão, gratidão e reconhecimento, primeiramente, a nosso Deus. Através do sacramento da Eucaristia que nós celebramos hoje. E também, agradecendo a nosso patriarca, sua Beatitude João X, por seu carinho e apreço por nossa arquidiocese, expressos hoje, na merecida homenagem patriarcal aos senhores Júri e Sr. Isa. Queridos, fiéis e amigos, nosso encontro nesta Catedral é, então, um encontro de gratidão, gratidão e alegria no mesmo tempo. Um encontro de irmãos, fiéis, amigos e filhos desta arquidiocese, juntamente com autoridades religiosas, diplomáticas, civis em geral, aos quais agradecemos pela gentileza de terem aceito o nosso convite para juntos rezamos e participarmos desta homenagem. E por ocasião de inauguração de novo salão de nossa Catedral, uma coisa nova para nós. Rogando a Deus que enche os corações de nossos homenageados com uma luz divina para que continue sua caminhada nesta vida, prestando serviço honroso a cada ser humano e em tudo o que for bom para esta arquidiocese e este país também. Senhoras e senhores, sabemos que a verdadeira homenagem e o reconhecimento das boas obras e virtudes de cada ser humano vem unicamente de Deus. porque só ele conhece profundamente os corações mas o próprio Deus deu ao homem olhos para ver, coração para sentir e mente para pensar. Partindo deste princípio, vemos que é bom perante Deus que a sua igreja homenageia e aponte as virtudes dos que nela vivem. Destacando tudo o que é bom, virtuoso e belo neste mundo e assim estamos dignificando os ricos e sublimes dons que Deus concedeu ao ser humano. assim agradecemos ao nosso Criador o Pai das Luzes pois ele pois dele vem toda excelentidade e bom dom perfeito como nós rezamos no fim de cada liturgia de São João Cristóvão. Prezados homenageados o Senhor Jesus disse no Santo Evangelho que lemos hoje na liturgia ouvimos todos este Evangelho que disse Vós sois a luz do mundo está falando para os discípulos e todos os cristãos que têm fé em Jesus Cristo dizendo Vós sois a luz do mundo cada um tem que lembrar isso esta palavra Jesus fala a verdade mas como? não se pode esconder uma cidade situada no monte quando se acende uma lâmpada não é para a bola debaixo do alquil mas sobre a luminária e ela brilha para todos que estão na casa e depois disse assim brilhe a Vossa luz diante dos homens para que eles vejam as Vossas boas obras e glorificam o Vosso Pai que está no céu já destacamos que a verdadeira homenagem e reconhecimento dos méritos dos seres humanos vem de nosso Deus mas cabe a nós iluminar suas virtudes e boas obras também para que o bem que fazem continua continua para sempre passando dos pais para os filhos e netos para a glória de Deus e agradecimento da Santa Igreja e o bom de nosso semelhante cada pessoa Senhor Consul Yuri nós conhecemos como Consul de um querido país com seu povo fiel o qual preservou a fé cristã apostólica ortodoxa apesar de todas as dificuldades e esta fé continua viva até hoje pois seu povo aprendeu esta mesma fé dos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo e de seus apóstolos seus santos esta fé foi preservada pura por mais de mil anos porque foi plantada com toda sinceridade nas almas dos fiéis do povo russo geração após a geração dos pais aos filhos e netos por isso por isso esta fé continua vive e forte nos corações deste povo até hoje sempre que nós visitamos a Rússia nós fortalecemos na fé vendo que Jesus Cristo certamente continua vivendo nos corações que o ama a presença queridos do nosso querido consul Yuri conosco em São Paulo acompanhando nossas celebrações e as atividades de nossa comunidade sempre foi e continua sendo fonte de alegria e força para nós e nossa fé ortodoxa desejando a ele continue o êxito em sua vida rezando sempre por ele e por sua família seja conosco e seja na Rússia onde ele vai e hoje ao termino de sincero e dedicado serviço diplomático consolar prestado a seu país com carinho pelo povo deste nosso país o Brasil ele merece esta homenagem a comenda da igreja antioquina que é a igreja irmã da igreja russa e do povo do governo daqueles países que tem de nossa parte profundo respeito por sempre tomar posição ao lado da justiça valores que vem da fé em Deus nosso criador e nosso senhor Jesus Cristo senhor consul sem dúvida em tudo que sabemos que conhecemos de vossa excelência ficam claros para nós seu carinho e sacrifício assim como o amor a Deus nos servir a seu povo ortodoxo russo através das funções diplomáticas nós hoje com esta homenagem afirmamos que seu serviço diplomático é sincero exercido com honestidade e grande respeito por todos nós fazendo ver durante o exercício de suas funções diplomáticas no consulado em São Paulo a pessoa querida é correta que o senhor é inclusive no cumprimento de sua missão patriótica a qual é uma verdadeira missão apostólica por isso é uma característica de sincero apostolado em relação ao segundo homenageado nosso querido Isa que podemos falar sobre o nosso querido Isa inicialmente senhor Isa basta lhe orgulho por ter o nome Isa ou seja Jesus como ele é chamado em algumas idiomas e culturas é também seu sobrenome Ma'luli que significa sua origem da aldeia de Ma'lula aquela aldeia famosa que significa sua origem daquela aldeia e até agora os habitantes falam o idioma aramaica o idioma que Jesus Cristo falou naquele tempo este grande orgulho para ter este nome Isa Ma'luli eu conheci o senhor Isa há muitos anos e sempre olhei para ele como uma pessoa de tranquilidade e paz esta é a melhor coisa na vida porque ele inverte o paz para vocês e ele tem estas qualidades a sinceridade a persistência e a honestidade e a generosidade são a base de todos os seus atos dando sempre a elas prioridade em seu trabalho pois ele trabalhou e trabalha com dedicação e amor por sua igreja sua família e seus semelhantes ele é membro ativo do conselho de nossa igreja a qual serve com carinho e de coração o senhor Isa vem de uma família tradicional ortodoxa do Líbano plantou nos corações de seus filhos e netos a mesma fé que recebeu dos seus pais e avós para que assim sua igreja mãe que ele considera mãe amorosa continue viva através dos seus descendentes ao homenageá-lo hoje estamos homenageando toda a sua família Ma'luli e seus filhos e netos cuja presença continua em nosso meio muito nossa alegria pois com sua presença eles expressam o carinho que tem por seus pais que lhes dão exemplo na vida nós conhecemos nosso querido homenageado a Isa por sua humildade evangélica por seu carinho verdadeiro por todos assim como nos diz o Santo Evangelho que a tua mão esquerda mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita não quero me alongar ao falar sobre ele para não contrariar a sua humildade pois a recompensa para ele vem de Deus em primeiro lugar ele é pai dedicado esposo amoroso educou seus filhos juntamente com sua esposa senhora Alguete no amor à igreja e respeito aos outros e trabalhou ativamente com sinceridade para alcançar o sucesso na vida queridos tudo aquilo que até agora foi dito do senhor Isa não precisa ser repetido em relação a senhora a senhora Alguete e sua esposa mas podemos duplicar a extensão de nossos legítimos elogios e como eles envolvê-la como num manto de dignidade uma vez que a cooperação e a harmonia entre o casal resulta no brilhantismo de seus atos a senhora Alguete sempre foi amparo para seu esposo e merece os agradecimentos por também dedicar seu tempo e cuidados a liga das senhoras ortodoxas ao colégio metropolitano em São Paulo com muita sinceridade e dedicação e harmonia com toda sua diretoria às mulheres da liga das senhoras ortodoxas não podemos deixar ser para rogamos para esta entidade liga das senhoras ortodoxas e esta família Ma'luli para que Deus enche esta entidade e esta casa de Ma'luli com sua abenção e graça divina e agora chegamos para faz entregue das comendas assim sendo convidamos primeiramente homenageado ao excelentíssimo senhor consul Yuri Mikhailovich Leszintsev para receber comenda a ele autorgada por sua beatitude o patriarca João X e eu quero pedir para o senhor embaixador nosso querido Esmar para comendador também para fazer entregue da cruz para o senhor consul Yuri o senhor presidente do conselho da cidade de São Paulo senhor Antônio Naime quero que ele faça entregue da estrela simbolo de gran comendador e para entregue da diploma vou pedir ao consul da síria Amjad para fazer entregue da diploma para o consul da rússia convidamos agora o senhor Isa Tannousma Luli para receber a comenda e a ele autorgada por sua beatitude o patriarca João X que quero vestir a cruz não sei se o doutor Yad Huri chegou senhor Salim por favor o vice-presidente o segundo vice-presidente do conselho para fazer entregue da cruz convido consul de Líbanos para fazer entregue da estrela para a senhora Isa e para a entregue da diploma eu pedi para o comendador Alfredo para fazer entregue da diploma para o senhor Isa na igreja ortodoxa enquanto nós fazemos o casamento nós falamos que os dois ficaram um notem separação entre mulher e Jesus Cristo ficaram um sabemos que na base do sucesso a cada homem está uma mulher o olho vigilante a rocha firme coração amoroso e outra como disse nos dados amigos metade do seu marido por isso sempre homenageamos os dois homenageando um o outro faz parte desejamos neste momento se apressar nosso reconhecimento a elas concedendo-lhes uma bênção assim convidamos agora as senhoras dos homenageados senhora Marina esposa do conselho Uri e a senhora Uguete do senhor Isa para que cada uma receba uma medalha dos santos apóstolos Pedro e Paulo fundadores do trono antioquino como símbolo de nossos merecidos a senhora comendador Aidee Salem por favor você vai se entregue das das medalhas sim senhora você é comendadora até mais mais comendadoras mestradas onde se causa no momento fala a usted no momento pedimos a todos que levantem-se ficam em pé para a leitura oficial do decreto patriarcal em nome de sua beatitude João décimo patriarca de grande cidade de Deus Antioquia e de todo o Oriente investimos os senhores Yuri Mikhailovich Ledzinsev e senhora Isa Tanush Maluli com estas comendas patriarcais no grão de grão comendador alta com decoração do trono apostólico antioquino que a vós que as vossas digníssimas famílias trará as bênçãos da Santa Igreja Apostólica Antioquina e dos santos apóstolos Pedro e Paulo seus fundadores em vista de vossos méritos pessoais honrosos trabalhos e relevantes serviços prestados em prol da Santa Igreja e da comunidade Parabéns e Axios Aplausos Aplausos Aplausos